Fala meus amigos e minhas amigas, torcedores do maior time de Minas Gerais, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícia da raposa. Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Antes de começarmos, eu já peço a vocês que deixem aquele like que vai ajudar demais no crescimento do nosso canal. É muito importante mesmo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude a bater a meta do 75k. Faltam apenas 900 inscritos, acreditem em vocês. E antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de falar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Por lá, galera, eu estou acompanhando o campeonato francês e também o alemão de graça. Transmissão ao vivo, só o OneFootball tem isso. É disponível para Android, é disponível para iOS e é totalmente gratuito. O link estará aqui na descrição para vocês. Olha só, nação, uma coisa que eu tenho percebido nos últimos dias é que não compensa o Cruzeiro pagar as suas dívidas à vista. Não compensa o Cruzeiro pagar as suas dívidas muito bem como um bom pagador, porque você economiza muito mais hoje devendo. Olha, eu vou citar aqui um exemplo para vocês. O Cruzeiro devia cerca de 20 milhões de reais ao Mineirão. O que aconteceu, Renato? O Mineirão entrou em acordo com o Cruzeiro, essa dívida de 20 caiu para 10 e esses 10 milhões foram parcelados. A mesma coisa com a União. O Cruzeiro devia 500, 600 milhões de reais para a União, que era cobrado à vista. Se o Cruzeiro tivesse pagado aquilo lá mensalmente todo santo mês, o Cruzeiro já teria pagado cerca de 500 milhões de reais. Só que aí veio a União, fez um acordo, o Cruzeiro ganhou um desconto de quase 50% e ainda conseguiu parcelar o valor. Isso mesmo, hoje, pelo que eu estou vendo, é muito mais econômico você atrasar os pagamentos, você ficar endividado e aí você vai pagar só a metade do que você pagaria se você tivesse pagado à vista. Se você tivesse pagado no dia certo, não compensa mais. Por exemplo, vamos lá, o caso do Fred. O Fred cobra da Justiça do Cruzeiro mais de 50 milhões de reais, tal isso, tal aquilo. Se o Cruzeiro tivesse pago o Fred certinho, mês por mês, o Cruzeiro teria gasto 50 milhões de reais. Como o Cruzeiro não fez isso e o Fred ajuizou lá na Justiça, foi, fez isso, o Cruzeiro foi lá, parcelou com o Fred, a dívida de 50 caiu para 25 e ainda assim vai ser parcelado esse valor. É só você prestar atenção. Hoje em dia, pagar à vista sai muito mais caro do que você esperar alguém colocar você na Justiça, você entra em acordo com ele, o valor diminui e ainda assim esse valor é parcelado para que o Cruzeiro possa pagar no futuro. Seguinte, ontem, na sexta-feira, o Cruzeiro anunciou a renovação contratual com o goleiro Lucas França, de 25 anos. Jogador formado nas categorias de base do clube e o jogador seguirá na Raposa até dezembro de 2023. Apesar de ter atuado com a camisa Celeste Empina cinco partidas, o Arqueira agradeceu a confiança da diretoria e vibrou com a prorrogação do vínculo com o time estrelado. Olha só, eu já dei a minha opinião antes e muitos criticaram quando eu falei o seguinte, quando o Fábio aposentar, o Cruzeiro terá sim que ir no mercado buscar um goleiro de nível, um goleiro que chegue realmente para assumir a titularidade do gol do Cruzeiro. Não acredito que o Lucas França nem o Vitor Eudes sejam esses goleiros. Nós precisamos de um goleiro à altura do Fábio, galera. Eu sei que é difícil arrumar, é difícil sim, mas quando o Fábio aposentar, eu não acredito que o Lucas França e nem o Vitor Eudes consiga assumir a titularidade assim do Cruzeiro sem deixar saudades nenhum. O Cruzeiro sim precisará buscar um nome mais forte no mercado no futuro. Muitos criticaram, falaram que o Lucas França dá conta do recado, eu duvido muito. O Lucas França já tem 25 anos, já foi emprestado para vários times, em nenhum deles ele conseguiu ser titular. O Vitor Eudes está começando agora, não recebeu oportunidades, então não posso falar ainda do Vitor Eudes, mas acredito eu que o Cruzeiro, quando o Fábio aposentar, terá sim que ir no mercado procurar um goleiro de mais nome, um goleiro que realmente passe confiança para o restante da equipe. Seguinte, ontem o Filipão concedeu entrevista a um programa de TV da Colômbia. Eu queria saber o que o Filipão está dando entrevista para a Colômbia, cara. E nessa entrevista, ele não cravou a sua permanência no Cruzeiro. Ele ainda falou que ia depender de algumas situações, e uma delas seria se ele recebesse ou não convite de outras equipes. Aí eu já não gostei do discurso do Filipão, porque o Cruzeiro não pode ser segunda opção de ninguém, nunca. O Filipão é um baita de um treinador? É, mas o Cruzeiro é muito maior do que o Filipão. Segundo o treinador, o projeto idealizado em conjunto com o Cruzeiro, em outubro do ano passado, era de que ele salvasse o time do rebaixamento da Série C. Ele assumiu a equipe em 19º lugar, para somente depois avaliar a sequência, com o clube e ele seguindo a vida. O Filipão diz que agora, com a permanência da Série B garantida, avaliará o futuro, que também depende de convites. Essa fala do Filipão não me cabe, porque ele falou, olha, eu fechei com o Cruzeiro só para salvar o Cruzeiro da Série C, e depois a gente ia avaliar se a gente ia continuar no Cruzeiro. Então, por que o Filipão assinou um contrato de 3 anos com o Cruzeiro, se ele não estava pensando assim no futuro? Vou citar aqui as palavras do Filipão. Fizemos o primeiro trabalho, levar o time da Série C. Agora eu vou pensar em uma situação, se saio ou se fico, dependendo de uma ou outra situação de convite. Ou seja, se receber convite de outra equipe, o Filipão vai sair do Cruzeiro? Tá de sacanagem, né? Vou citar aqui de novo outras palavras dele. O primeiro trabalho que foi idealizado por mim e pelo Cruzeiro, era que saímos da dificuldade maior. Passarmos por uma dificuldade média. E aí depois, tanto o Cruzeiro quanto eu seguiria sua vida. Vale lembrar que, além de ter assinado um longo contrato, o ex-Felipe Scolari foi anunciado pelo Cruzeiro falando em projeto a longo prazo, e não projeto de salvar o Cruzeiro da Série C e depois sair vazado por aí porque não queria saber mais de nada. Vou citar aqui as palavras do Filipão. Não queremos só este ano. Queremos este ano que está terminando. Queremos 2021, 2022 e 2023. Disse Filipão no dia 15 de outubro do ano passado. Quando foi anunciado oficialmente como novo treinador do Cruzeiro. E foi totalmente ao contrário do que ele divulgou por aí nos últimos dias. No entanto, algumas situações desgastaram a relação entre o treinador e a diretoria do Cruzeiro. Os atratos salariais com o elenco foi a principal. Isso mesmo, o Filipão e a sua comissão que recebe cerca de 600 mil reais ao total. Eu já falei, é um preço muito justo pelo Filipão. Mas ele quer que o Cruzeiro mantenha os seus salários em dia. Ele quer trabalhar com o elenco que tenha os salários em dia e não tenha desculpa dentro de campo. Um dos jornalistas presentes na entrevista perguntou ao Filipão por que ele voltou ao Cruzeiro. O treinador relembrou que saiu do Cruzeiro para ir para a Seleção Brasileira em 2001. Para ser campeão do mundo em 2002. Deixando um trabalho a fazer em BH. Segundo ele, ele não terminou o serviço no Cruzeiro naquela temporada. Ainda devia essa para o Cruzeiro, que foi um time muito importante para que ele assumisse a Seleção Brasileira. Vamos esperar a resolução. Hoje é muito difícil falar se o Filipão sai ou se fica. Se nem o próprio Filipão tem na sua cabeça se ele realmente vai querer ou ficar no Cruzeiro ou sair do Cruzeiro. Aí dificulta muito para nós. Olha só na ação, amanhã o Cruzeiro vai enfrentar o Náutico dentro de casa no Estádio Independência às 4 horas da tarde. Aí você pode pegar e perceber como o Cruzeiro é importante. Por isso que o Cruzeiro também incomoda muita gente. O único time da Série B a ter jogos transmitidos às 4 horas da tarde no domingo. Horário pico da TV nacional para transmissão de jogos ao vivo. E o Cruzeiro vai jogar às 4 horas da tarde. Nem Vasco, nem Palmeiras, nem Corinthians, nenhum desses times quando caíram tiveram jogos no domingo às 4 horas da tarde. Só o Cruzeiro teve isso. Só o Cruzeiro teve essa importância na televisão. Porque o Cruzeiro é muito forte. O Cruzeiro tem muita mídia. E é por isso um dos motivos que o Cruzeiro incomoda muita gente. O Cruzeiro vai jogar de novo às 4 horas da tarde. Na Série B, galera, isso não acontece. Só com o Cruzeiro. Olha só. Toda semana tem um processo novo contra o Cruzeiro. Isso aí o torcedor já se acostumou com a nova realidade cruzeirense. Só que dessa vez eu fui pego de surpresa. Porque quem colocou o Cruzeiro na justiça foi os Correios. Aí é o final da picada. E não tem jeito, galera. Os Correios tendo que entrar com uma ação na justiça contra o Cruzeiro é complicado demais. E eles cobram no Cruzeiro cerca de 163 mil reais. Eu não sei se eu fico triste por ser mais uma dívida do Cruzeiro ou se eu fico feliz. Porque, por enquanto, essa dívida foi a menor que eu me lembro. Pelo menos que eu me lembro a menor. De acordo com a empresa autora da ação, foi celebrado o contrato com o Cruzeiro para prestação de serviços. Mas o clube deixou de cumprir o pagamento, totalizando uma dívida no valor de 176 mil reais. Segundo os Correios, no dia 2 de abril do ano passado, O Cruzeiro aceitou uma proposta de parcelamento da dívida em seis prestações iguais, de 61 mil reais. Sendo que apenas a primeira foi paga. À época do acordo, o Cruzeiro era comandado pelo Conselho Gestor Transitório. Ou seja, já é um acordo um pouco mais antigo que deve ser sim pago. O Cruzeiro deve entrar em acordo na justiça, deve parcelar esse valor de bilhões, bilhões de vezes. Como o Cruzeiro sempre faz, como o novo Cruzeiro sempre faz. Porque não temos condições de pagar nenhum valor, nenhuma dívida hoje à vista. Fala meus amigos e minhas amigas. Desde já agradeço a todos vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se você aí de casa, galera, ainda não conhece o nosso Instagram, o camarote esportivo 3.0, Não perca tempo. Tem conteúdo, tem informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Então é isso, o convite está feito. Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos. Fui!